Definir e colocar em prática a política externa brasileira, além de defender os interesses dos cidadãos, das empresas e do próprio Brasil no exterior, estão entre as principais atividades do Ministério das Relações Exteriores. Sobre este e outros assuntos, eu recebo mais uma vez aqui no Brasil, em pauta, o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Muito obrigado pela participação conosco aqui mais uma vez, Ministro. Muito obrigado, é uma alegria estar com vocês aqui. Ministro, antes da gente falar um pouquinho da participação do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, do senhor, nas reuniões do G20 e do BRICS, que ocorreram agora no mês de novembro, a gente introduziu aqui o nosso programa falando um pouquinho da questão da definição da política externa brasileira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é a política externa brasileira nesses dois anos, 2019 e 2020, do Ministério das Relações Exteriores, sob o comando do senhor. Perfeito. Fundamentalmente, a política externa tem que fazer parte de um projeto nacional. E isso é o primeiro compromisso, digamos, que nós assumimos e que nós estamos implementando. Ou seja, a política externa não pode ser externa ao país. Ela tem que ser uma parte de uma determinada concepção, de uma estratégia. E no nosso caso, nós temos, com o presidente Jair Bolsonaro, um programa de transformação muito profunda do país. Foi isso que elegeu o presidente, isso que os brasileiros esperam. Um país mais próspero, evidentemente, um país sem corrupção, um país associado ao que há de melhor ao redor do mundo e proporcionando tanto democracia quanto empregos e crescimento para a sua população. Então, nós vemos o Itamaraty como uma parte desse projeto, como um elemento nesse processo, como, digamos, um jogador nesse time. E isso é que nós, assim como nós concebemos, não foi sempre assim no passado. Surgiu, ao longo das décadas, um pouco uma sensação de que a política externa é feita de fora para dentro, de que existem determinados parâmetros aí ditados pelos organismos internacionais e de que o Brasil deve simplesmente se adaptar a isso. O que nós queremos, não, é que a nossa atuação no mundo seja parte desse projeto nacional. E também eu percebo que nessa definição da política externa brasileira pelo Ministério das Relações Exteriores tem uma questão muito forte, que é a questão da soberania do Brasil, da defesa da liberdade de expressão, de opinião. Esses são pontos centrais nessa política externa. Certamente, certamente. A soberania, em todos os seus aspectos, é um dos eixos da nossa política externa juntamente com a abertura econômica, juntamente com a segurança, a defesa da democracia e com a defesa dos nossos valores. Então, isso tudo faz sentido em conjunto. E isso tudo, acho que corresponde àquilo que os brasileiros esperam. Então, liberdade de expressão é absolutamente essencial para o exercício de qualquer outra liberdade e tem que ser permanentemente defendida, seja dentro de casa, seja nos organismos internacionais. Então, nessa parte que nos cabe dentro dos organismos internacionais, nós temos procurado enfatizar muito isso. Dentro de todo esse rol de liberdades, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, enfim, a própria democracia, que é um exercício institucional da liberdade. E, ao mesmo tempo, reconhecendo quais são as verdadeiras ameaças a essas liberdades e à democracia. E hoje nós vemos que a principal ameaça, seguramente aqui na nossa região, na América do Sul, é o avanço do crime organizado, conexões do crime organizado com correntes políticas. Então, isso nós temos procurado cada vez mais também procurar cooperação internacional e conscientização internacional nessa questão do combate ao crime organizado. Se você tem um regime de insegurança jurídica e um país sujeito à criminalidade, isso afeta os investimentos, portanto, afeta o crescimento, de modo que todas essas vertentes de política externa têm uma conexão entre elas e têm uma conexão muito forte, é o que a gente pretende, com o nosso projeto nacional. Bom, ministro, a gente também falou aqui um pouquinho na abertura do nosso programa desses dois grandes encontros que ocorreram em novembro, de forma virtual, o G20, na Arábia Saudita, em Riad, e o BRICS, na Rússia. Vamos começar um pouquinho e falar sobre o G20. Como que o senhor analisa a participação do Brasil neste encontro do G20? Foi a 15ª reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo que ocorreu em novembro, na Arábia Saudita, em Riad, de forma virtual. Os líderes participaram de forma virtual por conta da pandemia do coronavírus. Como que é a análise do senhor? Qual que é a análise do senhor sobre a participação do Brasil no encontro? O G20 hoje é, talvez, o grande foro do que se chama governança internacional. É uma palavra que, assim, talvez não seja a melhor palavra, porque dá uma ideia de que há um governo central, não é nesse sentido, é no sentido de coordenação entre os países. É o principal foro desse tipo. E, portanto, é importante que ali a gente coloque, então, o que o Brasil tem feito, qual é, claro, a nossa reação, a nossa preparação para o enfrentamento da pandemia propriamente na área da saúde, que muitas vezes é sujeita a desinformação e informações distorcidas, tanto aqui quanto lá fora. Mas também na parte econômica, sempre enfatizando o esforço enorme que foi feito em função, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis na nossa população, com o auxílio emergencial e outras medidas, portanto, mantendo a própria capacidade de demanda da economia e, individualmente, garantindo a própria sobrevivência digna de tantas dezenas de milhões de brasileiros. Isso é uma coisa que, muitas vezes, não se tem a noção aí fora. Então, quando o chefe de Estado, o presidente, coloca isso, isso tem um impacto muito grande. Segundo, colocando a nossa contribuição para o enfrentamento da crise. Então, claro, na parte da saúde, toda a questão de nossa participação aí em pesquisa de vacinas, por exemplo, mas também algo que a gente destaca muito, que o presidente já destacou muito, na parte da nossa produção agrícola e agropecuária. Se o Brasil tivesse parado a economia nessa área também, teria produzido fome, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O Brasil hoje tem a capacidade, nosso agro tem a capacidade de alimentar mais de um bilhão de pessoas e alimenta mais de um bilhão de pessoas com as nossas exportações. Portanto, isso houve, infelizmente, ao redor do mundo, com a pandemia, em outros países, em alguns países, um aumento dos índices de pobreza, de fome, mas o Brasil teria sido muito pior se o Brasil não tivesse dado essa contribuição através da manutenção da nossa capacidade produtiva no agro. Isso também é algo que nos fala muito, porque nessas reuniões, geralmente, se fala muito em abstrato, assim, da solidariedade, precisamos mais solidariedade diante da Covid. Então, na prática, o que isso significa? No caso do Brasil, solidariedade interna com auxílio emergencial, diante de 60 milhões, do drama de 60 ou mais milhões de brasileiros, de repente, sem meios de viver, e que nós ajudamos, o governo federal. E solidariedade internacional, por exemplo, alimentando as pessoas, mantendo as nossas exportações agrícolas. Além disso, nessa última cúpula do G20, colocamos nossas ideias sobre reforma da OMC, da Organização Mundial de Comércio, sobretudo no sentido de redução ou eliminação dos subsídios. agrícolas, geralmente, já tem sido posição brasileira, e continuamos buscando isso, a redução dos subsídios agrícolas. Agrícolas. Mas, cada vez mais, queremos trabalhar também na liderança da redução dos subsídios industriais, que distorcem a competição. É parte da nossa preocupação também de alavancar a indústria brasileira, nosso agro muito competitivo, continuamos fazendo tudo para aumentar a presença do agro, importância, como acabo de reconhecer. Equilibrar essas discussões dentro da OMC também. Equilibrar, exatamente, e que a OMC precisa de uma reforma, ela não pode voltar a atuar como, quer dizer, não se pode. O mundo de hoje é diferente do mundo de 93, quando foi assinado. São desafios novos aos princípios da OMC. Os princípios permanecem os mesmos, mas as maneiras de defender esses princípios, que é a liberalização, a virtude da economia de mercado, a ideia de que a OMC tem que garantir um campo de jogo equânime, um campo de jogo justo, sem distorções. As distorções variam com o tempo, então hoje a gente tem que atacar e reduzir as distorções ou corrigir as distorções que existem, para que esse processo de abertura econômica em que o Brasil está envolvido, com novos acordos comerciais, se dê justamente num campo onde não há, digamos, atores que competem de maneira distorsiva. Então, isso é algo onde o Brasil quer assumir a liderança, está assumindo a liderança na discussão sobre a reforma da OMC. Então, tudo isso nós procuramos colocar, o presidente colocou no G20, eu acho que isso mostra o nosso engajamento nos temas que importam hoje no mundo, nos temas que importam para os brasileiros, e esse foro realmente pode fazer a diferença, pode ser cada vez mais um motor de mudanças, que são aquelas mudanças que nós queremos ver. E dos 19 países mais a União Europeia que fazem parte do G20, só tem três países latinos, o México, o Argentina e o Brasil, e o Brasil é a maior economia da América Latina, entre as dez maiores economias do mundo. O senhor considera, pela experiência do senhor, por estar à frente do Ministério das Relações Exteriores, nesses dois anos, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil é cada vez mais ouvido nesses foros internacionais, tem cada vez mais representatividade? Certamente, certamente. Antes de tudo, porque nós estamos falando com a nossa própria voz, nós estamos falando das ideias que nós temos, das propostas que nós temos, e não simplesmente assim, seguindo consensos. Isso também se formou um pouco a imagem, a meu ver, incorreta ao longo do tempo, de que a nossa diplomacia existe para permitir consensos entre os outros, para fazer pontes. Em alguns casos, sim, se pudermos sempre contribuir, e queremos contribuir para a solução de conflitos, mas isso não significa que nós não tenhamos nossas posições. Nossas opiniões. E nossas opiniões, nossos interesses. Então, eu acho que a ideia de que o Brasil está no mundo só para, digamos, arbitrar os interesses dos outros, é bastante limitada e limitante. Hoje, nós queremos estar no mundo para defender os nossos interesses, mais do que tudo, e procurar, sim, gerar consenso, ajudar a gerar consenso mundiais, em função dos nossos interesses, das nossas prioridades, dos nossos valores, dos valores do nosso povo. E, com base nisso, as pessoas acho que estão escutando mais o Brasil. Eu acho que antes havia um pouco assim, quando o Brasil ia falar, meio que todo mundo já sabia o que o Brasil ia falar, hoje as pessoas não sabem, prestam mais atenção. Muitas vezes falamos coisas que não são, digamos, o corrente. Enfatizamos temas que, muitas vezes, as pessoas não gostam muito de falar, liberdade religiosa, por exemplo, perseguição a cristãos ao redor do mundo. Isso chama atenção, isso influi no debate, é um debate que está crescendo no mundo. É claro que, quando você quer influir no debate, você causa fricções, tem pessoas que dizem, olha, não, não pode ser assim, mas é para isso que nós estamos. Nós não temos mais esse medo do debate, medo do enfrentamento de opiniões, do enfrentamento de posições. Bacana, ministro. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado desta edição do programa e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Antes da gente falar um pouquinho do BRICS, queria voltar um pouquinho na questão do G20 da Arábia Saudita. Ali foi destacado que 11 trilhões de dólares foram gastos pelos países no enfrentamento à Covid-19. O que eu estava fazendo as contas é cerca de 12% da economia mundial. E o Brasil também gastou um volume de mais de 600 bilhões de dólares, pode chegar até um trilhão de dólares, um trilhão de reais, perdão, no enfrentamento à Covid-19. O que eu vi que o presidente Jair Bolsonaro colocou, e o senhor também, é que isso mostra que os próprios países é que, na verdade, tiveram esse enfrentamento, foram para a linha de frente e conseguiram colocar isso em prática. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, que é importante destacar que como esse papel dos países no enfrentamento é uma coisa que tem que ser ressaltada. Exato. Isso é muito importante porque uma resposta mais ou menos automática que surge aí nas discussões internacionais hoje sobre a Covid-19 é de que o mundo hoje precisa de mais multilateralismo como resposta à Covid. Bem, em primeiro lugar, eu não gosto muito do termo multilateralismo, porque ismo geralmente é uma ideologia. Então, se fala multilateralismo, parece que já tem um conjunto de ideias prontas que tem que ser aplicada. Eu prefiro falar de sistema multilateral. É evitar essa resposta automática de que a resposta está necessariamente nesse âmbito multilateral. O Estado também, mas tem que ser fóruns muito mais de coordenação entre os países. Então, essa questão dos gastos está mostrando isso. Quer dizer, quem que criou o auxílio emergencial, que, para repetir mais uma vez, ajudou tantos milhões de pessoas no Brasil? Não foi nenhum sistema multilateral. Foi o governo brasileiro. Foi exatamente, que fez chegar não só a questão do dispêndio dos recursos, mas essa logística extraordinária que foi montada para chegar até as pessoas, através de criar um sistema de distribuição desses recursos. A questão da produção agrícola que nós mantivemos, isso foi graças ao trabalho dos brasileiros, não só de quem planta, colhe, mas de quem leva para o porto, de quem faz a logística. Porque, bom, isso é um esforço, e não é nem do governo, é um esforço dos brasileiros, do povo, da sociedade. Então, às vezes, porque essa mentalidade de tudo é o multilateralismo, desmerece justamente isso. E a realidade é essa. Então, o que a gente tem procurado colocar, na verdade, desde antes da pandemia, a nossa visão do que deve ser a relação entre o sistema multilateral e as nações. mas o multilateralismo, para usar esse termo, ou seja, o sistema multilateral tem que ser um espaço de coordenação entre os países, muitas vezes gerando cooperação para determinados países mais necessitados, a gente também não ignora isso. Ele tem muita eficiência nisso, por exemplo, o programa de combate à fome das Nações Unidas, o World Food Program, e um tema no qual o Brasil pode contribuir tanto, que é a segurança alimentar, mas não nesse sentido de que tudo que é gerado nos organismos internacionais é bom e aquilo que os países geram é ruim. Não é questão de bom ou mal, mas surge um pouco essa mentalidade. Também, para continuar um pouco nessa linha, a ideia é de que existem soluções globais para os problemas que atingem o mundo todo, ou que você deva procurar sempre soluções globais. Isso também não é necessariamente assim. Muitas vezes as realidades são diferentes, requerem soluções diferentes. Então, a injeção, digamos, dessa ideia de que tudo tem que ser global, tudo tem que ser multilateral, faz com que se perca, muitas vezes, a eficiência da resposta às crises. Pode anular a soberania dos países também. A soberania não é soberania, quer dizer. Então, essa ideia de que a soberania é uma coisa que atrapalha as soluções globais, para nós é exatamente o contrário. É só a soberania, o exercício da democracia. Não, e é um princípio que existe há séculos. Que existe há séculos. E não é uma crise ou outra que deve fazer que se relativize esse princípio. Eu acho que as nações estão provando que são plenamente capazes de atuar em coordenação e superar mais essa crise. Agora, um outro assunto que a gente também traz no nosso programa é o BRICS. Ocorreu agora a 12ª reunião de cúpula. E o Brasil também participou, o Brasil também fez propostas. E eu queria iniciar a nossa conversa sobre essa questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Como que está sendo gestada essa ideia nesse consórcio entre o Brasil, a África do Sul, a Índia, que são países que, porventura, poderiam participar como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Perfeito. Bom, nós temos o chamado G4, que é Brasil, Índia, Japão e Alemanha. Que são quatro países que há algum tempo se coordenam em torno da ideia de que podem, que têm uma espécie de vocação para vir a integrar como membros permanentes o Conselho de Segurança. Então, nós nos coordenamos com esses países em várias ações para manter vivo, pelo menos, o debate sobre a reforma do Conselho de Segurança nas Nações Unidas. O que em si mesmo já é um desafio. Na percepção de que, se houver uma ampliação, o Brasil tem todas as características para integrar. Mas, nós também nos movimentamos nesse sentido em outros âmbitos. O BRICS é importante, o apoio dos outros países do BRICS, sendo que aí dentro você tem Brasil e Índia, que são parte também desse G4. Nos beneficia muito, o Brasil e o Índia. A questão da África do Sul é um pouco mais complicada, porque a África tem o compromisso de definir, em conjunto, quem seria ou os países africanos que viriam a integrar um Conselho Ampliado como membros permanentes. Então, no caso africano, é uma geometria mais complicada. Mas isso tem um valor muito grande para nós, no caso do BRICS, que é uma caixa de ressonância importante para essa nossa ideia de que o Brasil poderia vir a integrar o grupo. E é algo que sempre estamos conversando. Acho que precisamos, como eu dizia, sobretudo manter o debate aberto no âmbito das Nações Unidas. Até porque a realidade de 2020, 2021 é diferente da realidade de 1945. Mas é evidente, evidente, evidente. E o Brasil tem um peso e quer ter cada vez mais um peso no cenário internacional. Então, queremos colocar as nossas visões, por exemplo, nessa área de segurança, como eu dizia, para voltar ao que eu falei antes, cada vez mais vemos o desafio do crime organizado. Então, hoje, os desafios, justamente, a segurança mundial, em muitos casos, não são os conflitos entre Estados, que é o clássico nas relações internacionais. E que é mais ou menos para o qual as Nações Unidas estão montadas, para evitar esse tipo de conflito, que é, evidentemente, um objetivo absolutamente necessário. Mas as ameaças estão mudando. Ameaças não estatais à segurança. E, portanto, um conselho de segurança precisa prestar atenção nessas ameaças que existem, não nas que existiam há anos atrás. De modo que achamos que o Brasil tem, não é só a questão do nosso tamanho, do nosso peso econômico, também a nossa capacidade de ter propostas, de ter ideias, de levar uma determinada visão a todos os fóruns em que nós atuemos. Acho que o Brasil enriqueceria o Conselho de Segurança como membro permanente. E também a relação entre segurança e democracia. Nós achamos que todo o sistema internacional não pode ser indiferente à democracia e à liberdade. Ele tem que trabalhar permanentemente para que haja mais democracia e mais liberdade no mundo. Hoje você vê que nos debates internacionais pouco se fala de democracia, de liberdade. O presidente Bolsonaro é sempre... Como se fosse algo já consolidado. Como se fosse algo consolidado e não está, a democracia não está garantida. É o contrário, né? Ele sofre, eu acho, mais ameaças hoje do que há pouco tempo atrás. Então, procuramos levar esse debate. O presidente Bolsonaro sempre fala de democracia, de liberdade nos seus grandes discursos internacionais, como você sabe. Então, isso é outra coisa que nós queremos levar, queremos levar a nossa voz nesse sentido. Levar o nosso sentimento de que precisa haver, que colocar o peso do Brasil em favor de um mundo mais seguro, mas também um mundo com mais liberdade, com mais democracia. Então, isso quer dizer, não é só uma questão do Conselho de Segurança, é uma questão da nossa visão. Não queremos estar no Conselho de Segurança só para estarmos lá e colocarmos uma placa do Brasil. É porque achamos que o Brasil tem uma responsabilidade mundial, um lugar no mundo, a partir do qual nós podemos defender, voltando ao começo, valores que são essenciais para os brasileiros. E o BRICS surge ali nos anos 2000 como um acrônimo desenvolvido pelo Goldman Sachs e ganhou toda essa projeção, reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu penso que cada vez mais se torna um player, um grande jogador nesse cenário global. Como é que o senhor analisa o BRICS atualmente e o papel do Brasil dentro do bloco? O BRICS tem se tornado um bloco, acho que cada vez mais focado em objetivos específicos dentro de cada presidência. Então, na nossa presidência no ano passado, a presidência brasileira, nós focamos muito no tema da inovação. E aí conseguimos criar uma rede de inovação do BRICS para estimular, sobretudo, pequenas companhias, novas companhias a atuarem nessa área da inovação. Esse ano, um avanço muito importante foi a cooperação na esfera do combate ao terrorismo, onde todos os países do grupo têm essa mesma convicção contra o terrorismo, em regiões diferentes, obviamente. Então, qualquer cooperação nessa área, para nós hoje, é extremamente útil, porque a gente vê uma ameaça de terrorismo, inclusive aqui na nossa região. A presidência indiana, no ano que vem, já sinalizou que provavelmente vai se concentrar em temas como água e saneamento, saúde, nesse sentido que também nos interessa muito. Então, o BRICS, ele hoje não pretende ser um fórum de coordenação de posições em todos os fóruns. A gente não pretende levar posições únicas do BRICS para outras negociações, como um pouco foi a ideia em algum momento. Acho que o BRICS, quando surgiu, foi um pouco na ideia de que ele poderia passar a ser, digamos, o centro de coordenação global, a ideia de que havia uma decadência dos Estados Unidos e da Europa, e de que os países emergentes seriam, digamos, o novo centro do mundo. Isso não se materializou. Acho que é mais um elemento, mas nós, ao mesmo tempo, queremos atuar com os Estados Unidos, com a União Europeia, com outros atores, como o Japão e Austrália, com todos os nossos parceiros ao redor do mundo. E não nos concentrar simplesmente no BRICS. Acho que o BRICS criou muita expectativa por isso. Se falava muito, aí na metade dos anos 2000, no mundo pós-americano, de que agora vai ser no BRICS que vão ser tomadas as decisões. Não é. O G20 aumentou também, onde todos os países do BRICS estão também no G20. Representados. É representado. Mas também o G20 não substitui o G7, o qual também a gente tem interesse de se aproximar, por causa dos valores de democracia, por exemplo. Então, uma coisa não substitui a outra. E cada um tem a sua vocação. Claro que no BRICS, às vezes, nós conseguimos ter declarações importantes sobre temas como Oriente Médio, mas a ideia central do BRICS não é de ser um foro de coordenação e de apresentação de políticas comuns. É de gerar resultados concretos na cooperação entre os países. E tem o Banco do BRICS, que é uma entidade que tem uma vocação também de financiar projetos de desenvolvimento e da qual cada vez o Brasil se beneficia mais. E também algo, portanto, concreto e não simplesmente abstrato. Muito obrigado pela participação aqui conosco de novo, ministro. De uma certa forma, essa entrevista complementou a que o senhor concedeu para a gente no começo desse segundo semestre. Muito obrigado mesmo. É sempre bom aqui a gente abrir o Brasil em Pauta para entrevistas como a do senhor, que traz clarecimentos, traz informações e traz um conteúdo para quem nos assiste. Muito obrigado. Sempre uma boa oportunidade de falar das nossas ideias, das nossas ações. Fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Quem quiser acompanhar esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Acompanhe o nosso próximo programa. 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 Acompanhe o nosso próximo programa.